Aô galera, bom dia, olha só, estamos de mudança, notezinho Aquela coisa que a gente já conhece, a zona, a zona familiar da garota Vocês podem perceber pela minha carinha que eu não dormi Porque mudança pra mim é uma coisa muito interessante, gente, muito assim Não tem que esperar fundo, menina, porque é muita coisa, é muito estresse mesmo Mas eu tenho uma galera aqui que tá me ajudando super, eu já vou mostrar pra vocês Não é, mamãe? Mamãe vai ajudar a gente também, só que ela tá tipo um pouco atrasada porque mora longe de mim, né Logo não morará mais Gente, minha mãe como sempre tá usando nas... Olha isso É um ícone, gente, é um ícone injustiçado Ícone injustiçado Eu tô parecendo uma louca com esse cabelo, gente Nem parece que mal dormiu, né Não A máscara dá uma disfarçada E esse espelho, espelho meu aí, mãe? Quebrou Quebrado Olha a loucura que tá esse apartamento, meu Deus De isolar A frete tá sendo muito parceira nessa minha mudança Tá, meu, os caras chegaram aqui tipo cedo e vai terminar cedo Porque ele já tá quase terminando porque, meu Não, são quantos caras que tá aqui? Pera aí, são quatro caras? Cinco? Cinco? Três? Gente, pera, vocês são todos parecidos É o uniforme Enfim, os meninos estão se dedicando muito Daqui a pouco eles já terminam É, a gente vai deixar algumas coisas no AP Porque o outro AP já tá tipo com algumas decorações Meio que vou mostrar por cima pra vocês Saí de casa pra esfriar um pouco a cabeça Como o Mami está me ajudando Nesse rolê, essa correria Vou dar uma florzinha pra ela Que ela não espera, ela não espera Vim lhe trazer esse pequeno presente Eu sou assim, gente Não parece, eu sou muito despirocada Bastante Só quando eu pego pra agradar, minha filha Fico insuportável E aí, meninos? Estamos quase terminando? É isso aí? Epa, que delirio Vocês vão me enrolar nesse plástico molho aí depois, né? Pra gente comemorar Minha mãe sugeriu de fazer isso, né? Ela pegou o plástico bolha, né? Pegou o plástico bolha e ficou assim, enrolando o plástico bolha Vergonha alheia Nanãe querida Meu coração forte bate Como o caranço de abacate Tem cartinho e tudo Vamos entrar pra tomar uma xícara de café É só pra deixar você sem graça mesmo Para, você é linda Não Obrigada por ser essa mulher Incrível que me inspira a continuar lutando Não, quer É a minha maneira de agradecer muito Tá vazia Absolutamente vazia Querida, você faxinou, hein? A gente vai lá no banheiro Vamos mostrar pra ela Vamos mostrar a tour no apartamento Gente, olha aí esse banheiro limpinho Peraí, peraí que a descarga tá com um negócio aqui, ó Senão vai ficar até amanhã Pronto, agora Foi Olha esse banheiro limpinho Das bonecas Eu das bonecas Não, eu vou contratem... Qual o nome da... Dunve Express Dunve Express Serviço de Express A gente lavou a gente Caraca, a gente é muito foda Mas eu acho que você... Da penteadeira Da penteadeira E ficou incrível O quarto delas O banheiro delas A banheira delas Toma Tchau, querida Ninguém encheu o saco Gente, ficou lindo a pé Parece que eu nem... Ó, nem voltaria a morar Se fosse pra ser hoje Eu não voltaria Vocês lembram, gente? Então vamos nos despedir daqui O estresse dos gatos Tô chegando na collab Pra fitir minha galera Dar um abraço nos amigos E um beijinho em minha cinderela Oi, bebezinho Oi, bebezinho Coisa purinha Olha isso aqui Mamãe Que mamãe Chegamos em um apê novo Com gatos Subindo pelo elevador Cara, tá extremamente estressante Esse rolê E mamãe tá subindo junto Vamos ver a mãe Ixi, peraí, peraí Que tem que pegar uma mulher Ai, meu Deus É uma janta Vem, 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 vem Você, eu não sei É chantel Nossa, gente É uma correria Vocês não tem ideia, né, mãe Nossa, mamãe Não, não Nossa, mamãe Não, é boa Que a pessoa já viu você E só pior Fazer o react de você Caralho, olha essa zona aqui, mano É tanta coisa que eu acho que não vai cabelo nesse apartamento, mano Ah, que fofo O que você achou? Vai lá na varanda Gostou, mãe? Eu sei que me pergunta Vai, bebezinho Vai, nenê Eita Eita, casinha nova, meu amor Casinha nova Casinha nova O bugueiro já foi se esconder ali Oi, meu amor Tá conhecendo casinha nova de mãe, né? É, meu vizinho? Gente, minha mãe é um ícone Ai, meu vizinho Você viu? Você é perfeita, caralho Como é isso que é isso? Como é que tá isso? Imagina se a gente tivesse pego tudo Meu filho, vai ser caixa na nossa cabeça A produção da P.I. Quase pronta, gente Arrumamos tudo Deu tudo certo Tive a ajuda de várias pessoas Na decoração Pra arrumar tudo E as coisas aos pouquinhos vão começar A entrar nos eixos Olha só Tem coisa que eu não preciso sair daqui Tem coisa que eu já arrumei Tem coisa que eu já arrumei Tem coisa que tá ali, ó Uma bagunça ainda E esse é meu quarto Essa mudança foi super boa pra mim Eu precisava real sair do outro apartamento Posso contar pra vocês depois o motivo E aí vocês vão entender tudinho O que aconteceu, né? Por que que eu tô fazendo tanta mudança Assim, né, menina? Pelo amor de Deus Ninguém consegue fazer tanta mudança Assim em cima da Uma em cima da outra, sabe? Mas foi muito gostoso E aqui tá sendo muito bom Os gatinhos também tão se adaptando Eles estão muito bem Então... É isso, gente Vou ficando por aqui Continuem acompanhando aí Que vai ter muito vídeo agora pra vocês Tchau, tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho